Consigna... Consigna... Eu também vou sair pela base Rã, Rã, Rã! Fica agitado! Nós não estamos em contato com isto! Não estamos em sentiço! Rã! Rã e Rã! 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 Manda, 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 manda vição Tem que falar, tem que falar Rã, manda, manda, manda vição Vai correr bem, vai correr bem, mas não. Olha, André, não tens nenhum boquete? Viva! 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 Viva!